Bom dia, boa tarde, boa noite, boa managada, galera, bem-vindos ao canal do Causa Extreme. Ontem não rolou vídeo porque eu não estava me sentindo bem, beleza? Como meus vídeos eu gravo num dia, exato, mas vou fazer agora sim. Vai ter vídeo que eu vou deixar já gravado pra depois ir lançando aos poucos, tá ligado? Quando tiver semana que não tiver muito legal, vou fazer assim. Mas ontem não deu pra gravar, então hoje eu tô gravando pra vocês, beleza? Vou mostrar aqui umas coisas, esse vídeo é sobre vendedores enfadonhos E algumas outras coisas que eu vou falar aqui, sobre o negócio de coleccionismo, de games e outras coisas, tá ligado? Depois da vinheta. Uma coisa que eu vou mostrar a vocês, duas coisas diferentes, como vocês veem, como é as coisas, né? Quando o cara tá exagerando no preço, quando não tá. A primeira coisa que eu vou mostrar logo de cara é isso aqui. Eu vi esse anúncio aqui, esse outro aqui, o cara botou aqui, PSP Sony, vermelho, God of War, edição limitada, colecionador. Aí lá ele botou numa descrição que era raríssimo, raro, aí R$3.000,00. Primeiro, quem me garante que esse PSP aqui é o PSP original, se no próprio Aliexpress você acha essa carcaça pra compra. Tá ligado? Aí, você chega mais à frente e acha um com caixa. Esse outro do outro cara não tem caixa não. Caixa um com caixa, com preço mais que eu mais, R$950,00. Aqui dá pra pagar. Porque, aqui eu vou mostrar a vocês uma coisa. Aqui é o original. Dá pra vocês verem pelo detalhe, nome Sony bem detalhado, é o original. Ainda bem com a caixa. Aí, você chega no de cá, se você for tentar puxar aqui, tá brilhando demais. Tá muito, aquele detalhe da pintura é muito nova, enquanto o do outro tem, mas ele é meio partindo por fosco, tá ligado? Não é tão brilhante. Aí, você percebe, ó, que não é tão brilhante quanto o outro. Porque a carcaça, quando é, ela é dessas que eu vou mostrar a vocês aqui. Do Alexpress, né? Vou mostrar a vocês uma coisa. Quando esses caras vêm dizer que um PSP é raro, você tem que ter cuidado com isso aqui, ó. Os caras botam aqui carcaça PSP, você vai ver logo que tem carcaça. E eu vou mostrar pra vocês que tem anúncio aqui que tem a carcaça exatamente igual a tela. Peraí, tá dando só um bugzinho aqui. Esse celular tá meio bugado. Aí tem que dar uns bugzinho de leve, aí tem que... Mas, por aqui vocês vão ver. Quando eu cheguei a entrar aqui, vocês vão ver que... É... Já deu um... É, gente. É um bugzinho de leve que dá. Pô, o mal desses negócios é... 70 e... Pô, porcaria. Eu não quero ir nesse anúncio, não, velho. Pô, eu tô indo... Eu boto uma coisa... Rapaz, eu fico pistola com... Eu clico no... Eu não clico em nada. Ai, vai demorar. Pronto, já veio. Vou mostrar pra vocês aqui. Tem uma área... Tem uma área de anúncio aqui que tem as carcaças exatamente... Idênticas, velho. É porque... Aqui eu achei por acaso. Tá ligado? Tá ligado? Pronto. Essa daqui é... Essa daqui é a casa dos Simpsons. Tá ligado? Win Eleven. Homem-Aranha. Eu esqueci o nome do outro aqui. Então... Mas, se vocês forem ver... Qual é a carcaça que tem aqui? Já viram, né? God of War. Que é aquela de lá que o cara tá mostrando lá, né? Aí você vai, compra e depois toma 10x0. Achando que é o original e tudo. Olha só. E deixa eu ver se eu não me engano. Essa tem o nome de Sony. Essa tem aqui. Bem no cantinho. Porque aqui é a foto do brilho do material, aí desfoca um pouquinho. Não é o nome aqui, ó. Escrito o nome de Sony aqui. Aí tem gente que vai comprar isso aqui. Aquele PSP lá achando que é o raro. Às vezes o cara nem tá vendendo o PSP. Às vezes nem o PSP God of War mesmo. Aqui, ó. De novo. Essas carcaças aqui, gente. Vocês compram barato. Olha pra aqui. Bem detalhista. Vocês compram barato essa carcaça. Aí o cara vai ali e eu digo pra você, olha, você quer um PSP God of War. O que você faz? Você compra um PSP 2.000, 3.000 ou até 1.000 normal. Você chega aqui no AliExpress, procura a carcaça, pô. A carcaça dessa gente compra e manda alguém instalar pra você. Até você mesmo instala. Se você souber desmontar. A galera vai pagar 3.000 reais. O de 950 eu ainda relevo. Porque o cara pelo menos vai dar na caixa. Vai tá cheio de acessórios. Talvez tenha até o jogo ali junto. Que o jogo é... Daqui a pouco o cara tem até os dois jogos do God of War. Que o cara lhe dê de brinde. E aí? E aí? Vai valer a pena pegar lá o que o cara botou de 3.000? Não vale, pô. O negócio hoje em dia que o povo quer dizer que tudo é raro. Tudo é raro. Eu sou que ela é raro. Só pra você ter ideia. Se você chegar no... No mercado livre mesmo. Bota lá PSP, God of War. Por exemplo, agora no mercado livre. Eu vou até fazer isso pra vocês verem. Eu gosto de fazer mostrando na lata. Eu vou mostrar pra vocês que aqui vai tá aqui mostrando PSP e God of War um monte. É capaz de aparecer um monte aqui. Se tem um monte, não é raro. E a maioria é o que eu falei. Os caras compram a carcaça e faz. Virar um God of War. Se o cara vender, pelo menos, algum acessório. Vem um jogo. Beleza. O cara chegou lá, mandou fazer uma caixa. Que tem como você mandar fazer a caixa. Tá ligado? Ela vinha em MDF. Tem um material melhorzinho que é de papelão. Tá ligado? O cara manda fazer uma top. Eu recomendo. Pronto. Aí você compra. Agora, se ele passar de mil reais, né? Até 950 ali você ainda vale a pena comprar. Por mais que se ele for do tipo uma carcaça, vale a pena. Pelo menos, o trabalho que teve pra botar ali. Pera aí. Deixa eu dar um... Isso aqui tem hora que demora mesmo pra entrar. Esses aplicativos... Deixa eu fechar ele de novo aqui. Pra ver se ele entra normal. Porque... Ah, tem hora que esses aplicativos entram de boa. Tem hora que o aplicativo fica bugando. Ah, não. O aplicativo vai bugar mesmo. Porque ele não entra aqui, não é pra pesquisar. E o desgramado não deixa eu pesquisar. Aqui, PSP. Olha bem. Olha o que eu vou botar aqui. PSP. Gold. Of War. Tá vendo? PSP Gold. Of War. Vocês vão ver que vai aparecer um monte de anúncio do Gold. Of War. Cadê? 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 Olha. Um. Dois. Três. Pronto. Do vermelho. A gente já viu o ponto até agora. Do vermelho, do que eu falei. Dois. Vocês estão prestando atenção, né? Três. 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 Já se passou três. E eu tô só descendo pra vocês verem. Vai aparecer mais um no stand, PSP. Aí vai aparecer o absurdo dos absurdos daqui a pouco. Aí a gente vai. A gente acha os jogos. Engraçado que teve um cara que tava querendo nesses CDs aqui. Sem a capa. Não joga sem a capinha. Assim. Tá ligado? Tá ligado? Tem um cara. Cadê? Eu vou parar aqui pra vocês verem. Tem um cara que tá aqui. Vamos pra esse camarada aqui. Tá vendo? Aí teve um cara que tava pedindo... Chegando perto dos duzentos. Só o disco. Não tinha nem a caixa. Pra vocês terem ideia. E aqui tá o absurdo. De três mil contos. Você vai ver aqui o absurdo de três mil reais. O absurdo de três mil reais. Cara, que é três mil reais usado. Aí aqui tem um de mil e quinhentos. Aí eu lhe pergunto, ó. A gente viu lá. Acho que foi o três, quatro. Com esse aqui cinco, se eu não me engano. Com esse aqui cinco. Um de mil e quinhentos e cinco. Eu não vou colocar o de três mil no meio, não. Que o de três mil é um absurdo. Vou ver se eu acho mais algum aqui. Tem um de mil... Não. O todo vermelho eu só achei até esses. O todo vermelho só tinha até esses aí mesmo. Pronto. Tivemos cinco PSP. Versão dois mil. A versão dois mil. Todo vermelho. Cinco. Aí das duas, uma. Aqueles cinco que a gente viu. Tirando um deles ali no meio ali. Que é o original que está com a caixa. Na verdade são três que estão com a caixa. Três que estão com a caixa ali. São originais. Pronto. E os outros que estão sem caixa. A gente não sabe. Até a caixa mesmo. Pode ter sido o cara ali que mandou fazer. Mas vamos dizer que os caras mandou fazer. Botou a carcaça. Pronto. Aí tem um cara ali dizendo que é raro. Agora vem a cara. Se fosse raro. Se fosse raro. Tinha os outros cinco aparelhos no meio ali. Vendendo no mercado livre. Pelo que eu sei raro. É quando você só acha uma vez um jogo. E nunca mais. Você quer ver uma coisa que é raro. O que eu já mostrei aqui no canal aqui. Esse jogo sim eu digo que é raro. Porque para você achar esse jogo. Você acha que é raro você achar. Alguma plataforma. Porque poucas pessoas vendem. E ele acaba rápido. Depois você não acha mais. E quem tem ele às vezes não quer vender. Tá ligado? E só vende em último caso. Aí tem um peão aí que diz. Ah. Meu aparelho é raro. Meu aparelho é raro. Outro dia desse aí mesmo. O cara querendo. Num pé servita todo azul. Aquela azul. Uma blu lá. Bonitinho. Botou como raro. O cara pedindo. Pedindo dois mil e quinhentos. Aí eu olhei assim. Falei dois mil e quinhentos. Oxi. Aí o pior de tudo. O cartão de memória que ele estava. Que estava. Era. Ele estava botando 32 gigas. O bicho não vinha com. Não vinha com. Com caixa nem acessório. Nenhum. Só para você ter ideia. Não vinha com caixa nem acessório. Normalmente o carregador. E uma case. Eu na verdade só vinha uma case. E o carregador. E esse cartão. Um PS Vita Slim. Toda azul. Aí você chega. Eu vou deixar até o. O. O nome da loja. Do Instagram. Da loja e tudo. Coisa que vem. Que tem aí. A pega filho. A pega filho games. Tá ligado? Que os caras vendem tudo direitinho. Eu. Pesquisei tudo. Cheguei lá. Perguntei. Quanto era um PS Vita. Olhe bem a configuração. Para vocês depois não dizerem. Ah. Está muito caro. Eu falei. Ó. Eu quero um PS Vita. Quanto é um PS Vita Slim. Aí eu falei. Eu até falei. Ele tem várias cores lá. Você pode escolher na hora da cor. Aí eu. Perguntei. Quanto é um PS Vita Slim. Independente da cor. Ele no. Ele com cartão. De 512. Com tudo. Com os emuladores. Com todos os jogos. Tal, tal. Já falei com o acessório. Tudo direitinho. Tal. O original. Tal. Os acessórios. Tudo. Aí sabe o quanto foi? 2100. O cara disse. Que era o valor. Ele deixou todo personalizado. O menu. Tudo direitinho. Pô. Aí o outro cara pedindo um absurdo. Num PS Vita. Que não tinha. Nada. Além de um cartão de 32. Não tinha mais nada. Aí você acha que eu vou deixar de pegar. Na loja. Pega Filho Games. Está ligado? No nome da loja. Aí você acha que eu vou deixar de pegar. Na loja. Lá. Para pegar na mão de um cara. Que. Está vendendo um de 32. 32 gigas. E quase nada. Poxa. Aonde? Eu não pego não. Aí o cara ainda botou lá. Raro. Tipo. Filho. Hoje em dia. O pessoal está botando muito. Esse termo raro. Em tudo. E a maioria das culpas. É alguns youtubers. O Bezaí. Que tem. Na plataforma. Que faz. Caçada game. Que. Quando vê um acessório. Ele é difícil achar na área dele. Na verdade. Na área dele. Que não acha. O item. Aí ele acha. Aí ele diz. Ah. Um item raro. Aí você chega lá. Você vai pesquisar na internet. Tem mais de dois. De três. Até um milhão de. Exemplares. E o cara dizendo que é raro. Aí complica. Não é velho? Você quer ver uma edição rara do PSP. Você não vai achar nunca. Faça assim. Aquela edição do. Doni Pince. Se eu não me engano. O fundo é azul. Que eu já mostrei até aqui. No vídeo do canal. Quero ver o cara achar uma daquela. Eu quero ver um outro. Um outro aí. Que tem também. O da Coca-Cola. Se o cara aparecer com um ou dois da Coca-Cola. Diga, ele é o cara. Não aparece não, pô. O da Coca-Cola é mais complicado de achar. Do que todo mundo pensa. Aí se o cara aparecer do lado. Diga, achei. É um item raro. Se alguém aparecer. Se aparecer os montes aí na internet vendendo. Não é o Coca-Cola original. Só para você ter ideia. Aliás, o cacaça comprado. Porque o Coca-Cola que tem o símbolo da Coca-Cola. É difícil de achar. Nem todo mundo. A maioria do povo que tem. Não vai vender. Porque ele é uma edição especial. Ilimitada. Que baixa. Tihari cara. Ninguém vai passar a frente. Ele vai estar super valorizado. Entendeu? Aí ninguém vai querer perder. Um coisa muito valioso. Então, já sabe. Aí você pode. Por exemplo. Se aparecer até um cara mesmo. Com um original. O cara mostrar. Dota fiscal e tudo. E botar lá um valor. Vou dar um exemplo aqui. O cara pediu dois mil reais. E realmente ele é raro. Que é difícil. Caiu de venturo na caixa. Tudo bonitinho. Com acessório com tudo. Aí vale a pena. Porque aí o cara mostrando com nota fiscal. E mostrando que realmente é um PSP. Daquela edição e tudo. Vale a pena. Fora isso não vale. Então galera. Esse foi o vídeo. Meio que um pouco. Não tão explicativo assim. Mas vai ter um outro vídeo aí. Que eu vou explicar melhor. Beleza? Vamos botar isso aqui como parte 1. E parte 2 eu vou falar mais coisas. Eu vou mostrar. O que são itens raros. O que é o termo raro. E o termo não raro. Tudo? Até a próxima. Fiquem com Deus. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar o like. Compartilhar o vídeo nas redes sociais. E deixem nos comentários o que achou do vídeo. E algumas sugestões para vídeos. Beleza? Valeu.